Vocês sabiam que a Bíblia conta a história de um homem que gostava muito de conversar com Deus? E como que faz para conversar com Deus? Existe um telefone especial para falar com o Papai do Céu. Sabe qual é? Canta esse louvor comigo. O telefone do céu é a oração O telefone do céu é o joelho no chão Diz que uma vez, diz que duas ou três E se não atender, e se não atender, diz que outra vez É isso aí, o telefone do céu é a oração E esse homem que gostava muito de conversar com Deus Ele orava três vezes ao dia Era Daniel Daniel orava de manhã, de tarde e à noite Todos os dias Como é bom conversar com Deus, não é? A gente pode agradecer a Ele pela vida Por todas as bênçãos Agradecer por ter enviado Jesus Agradecer por ter nos alcançado Também podemos apresentar a Ele as nossas dificuldades As nossas dúvidas, as nossas tristezas Deus é um grande amigo Deus é o nosso Pai O Papai do Céu Daniel um dia foi eleito um príncipe do reino Do rei Dário Esse rei gostava muito de Daniel Eles eram amigos Daniel era muito inteligente E ele fazia diferença lá naquele reino Onde ele estava Era um reino, uma nação onde Não se adorava ao Deus verdadeiro Se adorava a outros deuses Se adorava coisas E um dia Alguns outros príncipes Que não gostavam de Daniel Falaram com o rei Para ele assinar um decreto Que durante 30 dias As pessoas ali Só poderiam prestar Orações ao rei Adoração ao rei E quem fosse pego Orando, adorando A um outro Deus Que não fosse o rei Deveria ser lançado Na cova dos leões Para ser devorado E o rei nem se lembrou Que Daniel adorava o Deus verdadeiro E ele então assinou o decreto Concordando com aquela lei Daniel soube disso O que vocês acham que ele fez Será que ele ficou escondido Ai meu Deus E agora o que eu faço Que medo Não Sabe o que Daniel fez Ele foi para sua casa Abriu bem as janelas E orava Em voz alta Ao Senhor Da mesma forma Que ele fazia Nas outras vezes Ele não teve medo Daquele decreto Então aqueles outros príncipes Foram Bisbilhotar E ver se Daniel Iria orar a Deus Ou se ele iria se esconder E eles viram Que Daniel não se escondeu E flagraram Daniel orando a Deus E foram correndo Fofocar para o rei Olha rei Sabe Daniel Ele estava orando Ao Deus dele Ele não obedeceu O teu decreto Ele desrespeitou O teu decreto E desrespeitou O Senhor também Vai deixar assim? E o rei ficou preocupado Meu Deus O que eu fiz? Eu não lembrei de Daniel E agora Eu não posso voltar atrás No que eu falei E então Infelizmente Ele teve que lançar Daniel Na cova dos leões Mas antes O rei falou para Daniel Olha só Daniel Eu sei Que o teu Deus Pode te livrar E Daniel então foi Lançado Na cova dos leões E Daniel E Daniel E Daniel estava cercado Pelos leões famintos O que será que aconteceu? Bom O rei Passou aquela noite Inteirinha Pedindo ao Deus E Daniel Que ajudasse ele Que livrasse ele Dos leões E então Sabem o que aconteceu? Deus enviou Deus enviou Um anjo Que fechou A boca dos leões E não deixou Que os leões Devorassem Daniel E bem cedinho O rei Foi lá Perto da cova Dos leões E começou a gritar Daniel Daniel Você está bem? Daniel O que aconteceu? O teu Deus Te livrou? Pensando Será que Daniel Vai responder? Ou será que os leões Devoraram ele? E lá de dentro Da cova dos leões Daniel gritou Ó rei O senhor Me livrou Dos leões E o rei Ficou tão feliz Que mandou Que tirassem Daniel lá Da cova dos leões E aqueles príncipes Que armaram Contra Daniel Eles foram lançados Lá na cova Então O rei Dário Ficou tão feliz Que o senhor Livrou Daniel Que fez um novo decreto A partir daquele dia Todos deveriam orar Ao Deus de Daniel Ao Deus verdadeiro Que é o nosso Deus Que é o papai do céu A lição de número nove Diz Papai do céu Protege dos leões Que história maravilhosa Essa história de Daniel Não é? E o que nós podemos Aprender com essa história? Que o senhor Cuida de nós E que através Da oração Nós podemos Falar Conversar Com o nosso Deus Aqui vai algumas dicas Para você contar Essa história Eu utilizei aqui Os personagens Feitos com rolo De papel higiênico E algo que você Pode fazer É ter uma caixa Assim Da Bíblia Para você tirar Ali de dentro Elementos da história Para as crianças Associarem que Essas histórias Que nós contamos Não são apenas Histórias inventadas Foram Casos reais Que aconteceram E que estão lá Na Bíblia E a Bíblia É a palavra De Deus Então não é apenas Uma historinha Que nós estamos contando Como a história Da Chapeuzinho Dos três porquinhos Não São histórias Reais De pessoas Reais Que eram Servos de Deus E que Trazem ensinamentos Para a nossa vida E é um ótimo Recurso Para você utilizar Na contação Dessas histórias Os leões Também eu fiz Com rolinho De papel higiênico E eu vou ensinar Como que eu fiz Esses leões Primeiramente Você vai fazer Um círculo Pode ser Um tom amarelo Marrom Laranja Que vai ser A juba do leão Aí você vai dobrar Em dois E fazer um pequeno corte Onde vai ficar O rosto E agora Pequenos cortes Que não vão Até o final Que vai ser A juba Então você faz Esses recortes Aí E ficou Assim Agora você pega O rolinho De papel E vamos fazer As patinhas Então você vai fazer Dois recortes Ovais Nas pontas E mais um recorte Oval No meio Assim vamos ter As patinhas Do leão Passa a cola No miolo Onde é a juba E cola No rolinho De papel higiênico Deixa secar Um pouquinho E agora Vamos cortar O rabo Do leão Então você faz Um jota E cola a pontinha Na parte de trás Do rolinho E assim A gente montou O nosso leão Agora você finaliza Fazendo o rostinho Dele E tá pronto E também usei aqui Um anjinho Feito de papel Para representar O anjo Que esteve ali Com o Daniel Também vou ensinar Como que fiz Esse anjinho Então nós vamos fazer Assim ó Para fazer o anjo A gente vai Dividir a folha Na horizontal E vamos cortar E vamos cortar Essas duas partes Agora com cada parte A gente vai fazer Um leque Então você pode Deixar as folhas Uma em cima Da outra E vamos fazer O leque Pronto Terminei o leque Então agora Eu vou separar As duas folhas Aí ó E agora Em cada leque A gente vai fazer Uma pequena dobradura Então você Vê aí mais ou menos Dois dedos E dobra Para um lado Do outro lado A mesma coisa Mais ou menos Dois dedos E dobra Para um lado Também E aí você vai ter Duas partes Assim Aí a gente vai Agora colar O corpo Do anjo Só de um lado É o suficiente Agora vamos colar A parte da asa Embaixo No corpinho E do outro lado Também Aperta bem Para a cola Fixar E ficou assim Agora a gente Vai colar Aqui um círculo Para ser O rosto Do anjo Essa parte Para ficar Melhor Colado Você pode Utilizar A cola quente Que ela Fixa melhor Mas aqui Para mostrar Para vocês Eu vou colar Com a cola Bastão mesmo E ficou Assim O anjinho E você pode Utilizar Vários recursos Para contar Essa história Você pode Também fazer Os personagens Com um copinho Descartável Com um rolinho De papel higiênico Como já mostrei Você pode Fazer Com uma caixa A cova Dos leões E colocar Os personagens Lá dentro Também Oi Só um recadinho Bem importante Se você está Fazendo essas dicas Essas ideias Que eu trago Aqui no canal Para vocês Para fazer na IBD Registra esse momento Tira fotinhas Faça vídeos E manda para mim Que eu estou curiosa Para ver Você pode mandar Para mim Lá no direct Do instagram No arroba Anabao Underline MI Já aproveita E me siga Lá também E me manda Fotinhos Que eu quero Muito ver Tá bom Bem A palavra-chave Da nossa lição De hoje É anjo Então você pode Ensinar as crianças A fazer o anjinho Elas podem fazer E levar para casa E aí você explica Que diversas vezes Nas histórias Da Bíblia Deus protege Deus protege Os seus filhos Através de anjos Como na história De Daniel Deus enviou Lá o seu anjo Existe também Um salmo Lá no salmo 91 Que diz Que Deus Manda os seus anjos Para te livrar Nos seus caminhos Então podemos crer Que Deus Também envia Os seus anjos Para nos proteger O nosso versículo De hoje Diz assim Quando eles Me chamarem Eu responderei Estarei com eles Nas horas De aflição Converse aí Com as crianças Sobre o que é Horas de aflição O que é Momentos de aflição O que é aflição Talvez seja Uma palavra nova Para eles Então você explica E pergunta Para eles Que momentos De aflição Eles já passaram Talvez um momento Que eles tiveram Muito medo Um momento Que fez eles Chorarem Um momento Que foi triste Algo assim E aí você pode dizer Nesses momentos Deus está conosco Nesses momentos Deus envia Os seus anjos Para nos proteger Nesses momentos Você criança Pode clamar A Deus Orar Falar com Deus Pedir a sua proteção Pedir o livramento E Deus Com certeza Vai te ouvir Para a atividade Aqui eu vou deixar Algumas sugestões De atividades Que giram em torno Dos leões Ali né Então a primeira atividade Você pode Fazer uma carinha Ajudar eles A fazer um círculo No papel E uma carinha Do leão E aí com tinta Você vai utilizar Um garfinho Você pode entregar Um garfinho De plástico Para cada criança Elas vão molhar O garfinho Na tinta E passar em volta Do rosto Do leão Para fazer A juba Do leão Mas se você tiver Essa opção De estar Ao ar livre Com as crianças De ter árvores Em volta Você pode fazer Também o rostinho Do leão E em volta Colar fita Dupla face Fita dupla face Ou ir colando Com cola mesmo E aí você fala Para as crianças Irem catar Folhas No terreno Ali E ir colando Em volta Do rostinho Do leão Sei que se você Tiver essa oportunidade As crianças Vão amar Fazer essa atividade Também você pode Levar um desenho Impresso Vou deixar o link Aqui na descrição Desse desenho As crianças Podem pintar E aí depois Você ajuda Elas a recortarem A juba E fazer essa montagem Que a juba Fica em alto relevo Fica para fora Uma brincadeira Bem legal Que você pode fazer Com as crianças Você vai precisar De um lugar Um pouco amplo Pode ser num pátio E aí essa brincadeira É na jaula do leão É uma musiquinha Que as professoras Cantam com as crianças E aí vamos adaptar Um pouco Para a nossa realidade Então a musiquinha É assim Lá na jaula do leão Ninguém pode Por a mão O leão É muito bravo Fica quieto Seu leão Essa é a música Como que você vai Brincar com as crianças Com essa música Adaptei aqui Para você fazer Um círculo Com as crianças Não precisam dar as mãos Elas podem ficar pulando E dançando Em volta Do leão Que vai ficar no meio Então você vai escolher Uma criança Pode ser a criança maior Que você tiver Para ser o leão E aí quando você Terminar de cantar E falar Fica quieto Seu leão O leão Vai ter que pegar alguém As crianças Vão sair correndo E o leão Tem que pegar alguém A criança Que o leão Pegou Vai virar leão Junto com ela Aí volta Lá para o meio Do círculo As duas crianças E as outras Cantando em volta E assim vai Pegou a terceira Vira leão Pegou a quarta Vira leão Até que vai ficar Só uma criança E aí todo mundo Canta A musiquinha E a última A ser pega Vira leão também E o momento De adoração Com as crianças Você vai recapitular Sobre a oração Sobre como Deus Cuidou de Daniel Através do seu anjo Lá na cova dos leões De que Daniel Não teve medo E continuou orando A Deus Recapitula aí Toda essa história Trazendo essa história Para a nossa realidade De hoje De como Deus Nos protege De como nós podemos Orar ao Senhor Pedir a sua proteção Então faça essa oração Com as crianças E o louvor Que eu vou deixar De sugestão aqui Se chama Daniel E a do minha vida É uma viagem Esse louvor Também é bem bonito Para você cantar Com as crianças E ensinar elas E essas foram As dicas de hoje Espero que você Tenha gostado Não esquece De deixar o like Comenta aqui Deus me protege Eu vou saber Que você chegou Até aqui E se você ainda Não se inscreveu No canal Clica lá embaixo Se inscreva É de graça E eu tenho certeza Que os vídeos aqui Vão te ajudar muito No seu ministério infantil Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti